O Pentágono diz que pode enviar armas para a Ucrânia numa questão de dias se o Congresso aprovar um projeto de lei de ajuda há muito adiado. A defesa norte-americana diz ter uma rede de locais de armazenamento nos Estados Unidos e na Europa com equipamento pronto para enviar. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, esteve reunido com o primeiro-ministro ucraniano, Dinis Mikhail, na quinta-feira e prometeu que fará tudo o que puder para conseguir financiamento para a Ucrânia. Entretanto, a região ucraniana de Kherson tem vindo a ser bombardeada pela artilharia russa e ainda por sistemas de fogueres de lançamento múltiplo, morteiros, aviões e explosivos lançados por drones. Os últimos ataques deixaram vários edifícios destruídos ou danificados.